Manchas solares, gigantes ardentes na superfície do Sol. Amantes do espaço e curiosos do cosmos, preparem-se para uma viagem eletrizante até o coração da nossa estrela, o Sol. Recentemente, a NASA identificou uma mancha solar que desafia nossa imaginação, quatro vezes maior que a Terra. Mas o que exatamente são essas manchas solares, e até que ponto elas podem nos afetar? A natureza das manchas solares. As manchas solares são regiões relativamente escuras que surgem na superfície do Sol, causadas por intensos distúrbios magnéticos internos. São verdadeiros monstros cósmicos, podendo ser tão grandes quanto quatro planetas Terra. Apesar de parecerem mais escuras, ainda são incrivelmente quentes, com temperaturas chegando a 4.500 graus Celsius. O ciclo solar e a atividade magnética. As manchas solares estão intimamente relacionadas ao ciclo solar, um padrão de atividade solar que dura cerca de 11 anos. Elas surgem quando o campo magnético do Sol se intensifica, tornando-se mais complexo em algumas áreas. Durante o auge desse ciclo, surgem grupos de manchas solares, incluindo os gigantes conhecidos como manchas solares ativas. Perigos e impactos das manchas solares. Mas o que essas manchas solares significam para nós aqui na Terra? Bem, durante as tempestades solares desencadeadas por essas manchas, grandes corpos de radiação ejetados no espaço podem afetar nossos sistemas de comunicação, redes elétricas e até sistemas de navegação. As erupções solares podem causar danos materiais e, em casos extremos, ameaçar astronautas no espaço. Segurança e prevenção. Para observar o Sol ou acompanhar fenômenos solares, é crucial usar proteção adequada, como óculos de proteção solar. E lembrem-se, nunca olhem diretamente para o Sol sem a devida proteção. A descoberta da Mega Mancha Solar. Portanto, ficaram ligados para descobrir mais sobre esses gigantes ardentes que contilham a superfície do nosso Sol e como eles podem impactar o nosso mundo. Inscreva-se, ativem as notificações e venham conosco explorar esse incrível universo solar.